Trega a mão, trega a mão, trega a mão, trega a mão, olha só, quem tá vendo isso? Carinhada ela, quem tá vendo isso? Quem tá vendo isso? O Filma, ela sofre totalmente de dores, quem tá vendo? Quem pode me ajudar? Quem quer me ajudar? Vem cá, vem aqui comigo, faz assim com a tua mão, não, não. Pound it, não, não.